Fala aí galera, naquele pique maroto, naquele pique Quem tá falando com vocês é o Mano Joga Ver naquele pique maroto Eu peço pra vocês antes de mais nada, deixar o like, se inscrever, compartilhar o sininho de notificações Quer dizer, compartilhar todos os vídeos, ativar o sininho de notificações Se você não é inscrito, meu irmão, se inscreve aqui no canal do moleque resenha de 14 anos Pra comunidade, pra favela, pros amigos cria, não tem jeito, gasta moral aí Sou assim mesmo, sou elégrico, levam uma gascação e notícias do Vasco todo dia atualizado, valeu? Todo dia tem notícia atualizada, é impressionante, valeu? Que eu camo junto, aqui é Vasco e vamos aí pras últimas notícias que o Vascão que promete, irmão Com a informação, Globo de Gustavo, mano A galera, mano, mano, titio West, tamo junto Gascou ele falando, cabeça e rolão, então vai aqui, vai, fala aqui do Gustavo Outro que também volta para o time é o zagueiro Luiz Gustavo Volta depois de estar emprescado ao Guarani, clube paulística, até que deseja contar com a treta para 2020 Porém, enquanto não chega a um acordo com o Vasco O jogador vai se apresentar normalmente para a pré-temporada que acontece no Rio de Janeiro Então aí, galera, Luiz Gustavo volta normalmente, vai treinar normalmente com o Papai Noel, Abel Braga E vamos ver, né, galera, se ele se destacar, se ele ir bem, evoluir, vai ter chance Se não, o Vasco, ó, Luiz Gustavo, vai lá, vai, vai emprestado, vai jogar no operário Vai para o Cruzeiro, que vai precisar de zagueiro Vai para esse time assim, cara, que no Vasco não tem oportunidade Informação aqui do Caio Monteiro Caio Monteiro para o Boa Visca, galera, isso mesmo O Vasco emprestou atacantes ponta Caio Monteiro para o Boa Visca O jogador ficará no clube de Saquarema para disputa do campeonato escadual Sua apresentação aconteceu nesta quinta-feira, que foi ontem Aos 22 anos, Monteiro, né, emplacará o segundo empréstimo seguido Ano passado defendeu o Paraná, onde que não conseguiu jogar bem, não conseguiu ir bem Seu contrato com o Vasco é longo, até dezembro de 2021 Em seu januário, despontou como grande, né, promessa das categorias de base, galera Em 2014, como juvenil, marcou nada menos que 36 gols A diretoria tem encaminhado jogadores que não estão nos planos Caso de Guilherme Costa, o Raus, que é um jogador que eu acho que vai ter essa oportunidade futuramente O Bruno Concedei, que foi para o CRB E o Dudu, que deve acabar indo para o Paraná E eu tenho certeza que se o Dudu se descacar esse ano pelo Paraná Vai ter sim grandes oportunidades no ano de 2021 Com o tal, é... Crenadona não sabe, né, galera, se o Abel vai ficar Porque tem grande chance do Abel, né, encerrar sua carreira esse ano, valeu? Agora aqui uma... Agora aqui a informação do William Maranhão, seu empresário, falou sobre ele William Maranhão Abel Ele falou o seguinte Abel vai decidir se fica ou não com ele ou empréstica novamente Dias atrás, trouxemos a notícia da possível volta de William Maranhão Vasco Né, em faz a indefinição do acerto com a América Mineira E o interesse de Abel, né Conversou com Flávio Moreno, empresário do volante Que atualizou o panorama e segue o fio William Maranhão, né, se apresenta normalmente ao Vasco A preferência do América Só que a gente não acertou nada definitivo Como ele é jogador do Vasco, vai se apresentar normalmente Depois da apresentação, é que vamos decidir Disse o volante, teve sondagem do Japão e da Arábia Caraca, mano, aí o cara teve sondagem, cara Porque ele não foi vendido, pô, qual o motivo? Sobre o futuro, William Maranhão Abel Braga terá peso na decisão Como ele tem contrato com o clube, pertence ao clube É um jogador novo e barato provático Se apresenta no dia 8, aí o Abel vai decidir se fica ou não com o jogador Ou se vai ser emprestado novamente para um outro time Cara, no meu ver, não precisa O Vasco não precisa se esforçar para fazer o William Maranhão ficar no Vasco Pô, ele poderia voltar ao América ou então ir jogar em algum time Porque no Vasco, no meu ver, não tem espaço Não tem Mas fazer o Keener sempre ir Tem alguém que quer fazer alguma merda no Vasco Presidente do Conselho do Cruzeiro afirmou que o clube recebeu duas propostas Para a venda definitiva com o Zagueiro e o Dedé Isso mesmo, não que eu diga as caixão Segundo alguns jornalistas, né, que foi soltada a informação Esse time seria Grêmio e Vasco, valeu? Mas cadê o dinheiro? Com qual dinheiro vai comprar o Dedé? Escreve Fonte Rádio... Ai, meu irmão Começando por inglês Perdão aí pelo erro, valeu? Fonte Rádio Cupi Parece... Dedé parece que foi liberado pela diretoria do Vasco Devido ao alto salário de 750 mil E o Vasco tem interesse em torno de 350 mil mensais Com apoio da VAM, segundo bastidores do clube Então aí, galera, o Dedé virou para o Vasco Ganhando 350 mil reais E o Vasco não iria pagar isso daí tudo A VAM iria ajudar o Vasco a pagar o salário do Dedé Valeu? Calma aí Boa notícia Informação aqui de possíveis vendas Mas será Muito ruim Escai numa grande merda Sem fazer o que, né, galera? Agora que vem a informação Diretoria vê a venda de Thales ou Marrone Como a única saída de conseguir manter os pagamentos em dia esse ano Quando uma boa oferta aparecer Ou o clube não deve fazer jogo duro Para liberar os jogadores Isso que vocês acabaram de ver Vamos dar um exemplo aqui Que um time, algum clube Vem e faz uma proposta para o Marrone 50 milhões Vai ter que vender o cara Vai Vai ter que aceitar a proposta Vamos dizer aqui que algum clube Faz uma proposta de 80 milhões pelo Thales Magno Vai ter que aceitar Então ele não vai ser vendido por 100 milhões Valeu? É complicado, cara Os caras colocam 100 milhões só para colocar medo nos europeus Mas a verdade, gente A verdade é que Ele não vai ser vendido por 100 milhões Ser vendido por menos disso Preço de banana Faz o que? Como sempre Vasco aguarda definição de Dede Com o Cruzeiro Zagueiro se apresenta em BH Na segunda-feira Segunda-feira vamos ter Vamos ter informação atualizada sobre isso Né, já que tem muita gente dizendo que ele já acertou com o Vasco Galera, eu não vou falar uma coisa Já vou mandar um papo aqui para geral Eu não vou ficar caindo em notícia Nem ficar trazendo para o canal Informação que nem confirmada foi Já tem gente dizendo que Dede é um novo zagueiro do Vasco Mano, nem confirmada pelo Vasco foi Quando ele assinar com o Vasco Quando ele for Quando ele acertado pelo Vasco e clareza Aí sim eu vou crescer aqui no canal Aí eu vou falar Dede é um novo zagueiro do Vasco Valeu Tamo junto Agora aqui as últimas três informações Vasco pode crocar de material esportivo Para o brasileiro Segundo algumas informações Do jornalista Flávio Dias É o seguinte A Dia agora já tem pronto o novo modelo de camisa Para a escréia do Vasco no estadual no dia 19 Contra o Bangu E na Copa Sul-Americana Camisa é branca com faixa preta tradicional E traz a frase A história mais bonita do futebol Os calções são brancos A camisa 1 e 3 de 2019 serão mantidos para o primeiro semestre de 2020 Com calções pretos A Dia agora não ficará no Vasco Tá bom? Para o brasileiro As negociações com a Capes estão bem encaminhadas Mais que o porém Uma outra empresa O nome não foi revelado Entrou em contato com a diretoria do Vasco E pode concorrer com a capa Então aí galera Alguma empresa aí De fornecedor material No meu ponto de vista Ou pode ser Nubalese Ou então Qual o nome? Aquele Aquele patrocinador lá da LAS Eu esqueci o nome A italiana lá Ou pode ser Esse patrocinador Nubalese Que pode ser Se dá em sigilo Ou então Pode ser a capa Então assim Vamos esperar aí Cara Tem muita coisa ainda Ainda falta Um mês ainda Porque Cozuna Ainda falta Em torno de 3 ou 2 meses Tá bom? E quando chegar lá Perto do brasileiro Nós vamos saber Quem vai ser o novo Patrocinador De camisa do Vasco Cara Se eu fosse pra escolher Capa Uma Nubalese da vida Ou então Aquele material esportivo Da Itália Que eu esqueci o outro nome lá Eu esqueci o nome galera Coloquem os comentários Quem lembra Eu esqueci Eu escolheria A Nubalese Com todo respeito Eu escolheria a Nubalese Eu sei que a capa Pô Tá fazendo uma camisa linda Do Botafogo E do Vitória Mas Mano Nubalese é Nubalese Eu queria ver a Nubalese No Vasco É uma grande marca Uma marca Pô nova Do futebol Americana E daria muito certo No Vasco A única coisa É que a Nubalese Ela sim Tá mais Patrocinando direito Alguns clubes É pouco times Que são patrocinados Por ela O Liverpool Mas agora O Liverpool acertou Com a Adidas Então assim Isso complica Bastante a situação De cara Agora aqui Informação sobre o Rossi E Vink Para a proposta oficial A Rossi A gente comenta O clube enviará Na próxima segunda Uma proposta oficial O seu escapo Para permanência O ajuste foi feito Ontem Entre o empresário De Rossi E Mazuko Sobre a vontade Que o Atlético Continua A gente deu Esperanças A vontade Que o jogador Sempre será Soberana Disse o empresário Do Rossi O De O Pizete Valeu Cara Que ele possa ficar Eu peço a Deus Papai de São Em nome de Jesus Coloca na vida Do Rossi Na vida Do empresário Que eles possam aceitar A proposta do Vasco E que o Rossi Possa mesmo Acertar com o Vascão E permanecer Na colina Que é o mais importante Formação do Vink Cláudio Vink Pode ser aproveitado Por Papai Noel Isso mesmo galera Preterido No Vasco Da Gama Em grande parte De 2019 Chegando A crinar Separado Pesame Perdão E pelo erro Do grupo Principal Vink Tem tudo Para dar A volta por cima Em São Janu Agora em 2020 Isso contando Com a chegada De um velho conhecido O novo crinador Papai Noel Que trabalhou Com o NGV14 No Internacional Período onde Exclusive Ou ainda O jovem Lateral Direito Viveu um grande Momento na época Ele teve Sequência de jogos E passou por Uma fase De artilharia Mesmo Não sendo Uma prioridade De sua posição Em contato Com o site Vasco Notícias Uma pessoa Próxima Vink Confirmou Que o lateral Se representará Com a escante Do elenco Do Vasco No dia 8 de janeiro Para a realização Da pré-temporada E descacou Que ele espera Receber mais oportunidades No Vasco Agora Sob o comando De Papai Noel Vink foi contratado Pelo Vasco Ano passado Chamou Depois de se destacar Pelo esporte Foi abaixado Chegou para ser Mais uma opção Para a posição Mais escreve em campo Em apenas 6 oportunidades Durante O que pode mudar Em 2020 O seu vínculo Com o clube Se estende Até dezembro Até o final Desse ano Que é o contrato dele De Bruno César De Ribamar E de Encroco Jogadores Valeu Que eu tamo junto Família Esse é o vídeo Caio Monteiro Emprescado Pro Boa Viscar 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 Vink Pode que a grande oportunidade E o Rossi Tenha uma chance De permanecer no Vasco Vamos esperar Até segunda-feira Tá ligado Novo material esportivo Aleluia Que sai isso daqui Dá não Dá não Esquece E hein Criou com a notícia Do Vascão Tamo junto Aqui a Vasco Pra cima deles Vasco